Fala, meu amigo gestor de vendas, tudo bem? O papo é contigo hoje, hein? Olha só, nós estamos numa série de 12 vídeos sobre como contratar vendedores, dicas rápidas e práticas, aquelas pílulas que funcionam no dia a dia. Esse aqui é o sétimo vídeo, tá bom? Procure ter metas escalonadas para novos vendedores e deixe isso bem claro para eles. Como eu faço isso? Eu vou falar para você a partir de agora. Fala, meu amigo gestor de vendas, tudo bem? Olha só, eu sou o Thiago Concer, líder do movimento Orgulho de Ser Vendedor e pelo segundo ano consecutivo, treinador de vendas mais contratado do Brasil. A gente está numa sequência de 12 vídeos aqui, uma série com 12 vídeos sobre como contratar vendedores. A gente já viu seis vídeos e agora nós estamos no sétimo, que é Procure ter metas escalonadas para novos vendedores e deixe isso bem claro para eles, tá? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre, inscreva-se agora, aproveite essa oportunidade, porque além de todos esses vídeos sobre como contratar vendedores, você vai ter mais de 70 vídeos com técnicas de venda para você treinar a sua equipe e também com técnicas e ferramentas de gestão de equipes comerciais para você, tá bom? Vamos lá então procurar ter metas escalonadas para novos vendedores e deixar isso bem claro para eles. Thiago, por que e como fazer isso, né? Eu sempre falo que o que eu vejo em bastante empresas é o seguinte, contrata o vendedor agora e ele tem que começar a trabalhar e vender no primeiro dia dele ou no segundo dia e a meta dele é a mesma daquele cara que faz três anos que está na sua empresa. Isso é um erro muito comum e muito grave, porque imagine que além disso ser quase impossível, porque ele está começando a conhecer, grave bem, o mercado, os seus produtos, forma de pagamento, a empresa, ele está começando a conhecer isso, né? Ele está começando a entender, porque às vezes na outra empresa que ele trabalhava, ele não teve técnicas para desenvolver as suas habilidades de vendas, que é abordagem, fechamento, levantamento de necessidades, contorno de objeção. Então, quer dizer, olha quanta coisa ele não sabe ainda, né? Então, e as atitudes que a gente sempre fica batendo em cima, né? Então, o que a gente chama de chá, conhecimento, habilidade e as atitudes. Ele não tem os mesmos conhecimentos, habilidades e atitudes que o vendedor que está faz tempo na sua empresa. E você cobra ele da mesma maneira? Óbvio, além disso, desmotivar ele, porque vai ficar uma pressão muito grande e é bem provável que ele não bata essa meta, porque ele está criando carteira agora, agora que ele está conhecendo o mercado, além disso poder atrapalhar muito, você cria uma expectativa, o seu forecast, né? Quer dizer, a sua projeção de vendas, ela é uma e bem provável que isso não aconteça. Então, desmotiva tanto o vendedor, quanto às vezes o seu fluxo de caixa, a sua parte financeira e você mesmo acha que está fazendo um mau serviço ou que o vendedor esteja fazendo um mau serviço. Então, eu oriento para que você aproveite, quando for um seletista, aproveite a experiência dos 90 dias, né? Então, até 30 dias, você trabalhar firme com ele, conhecimento dos produtos, né? Conhecimento do mercado, forma de pagamento, conhecimento da empresa, dos valores, como a empresa trabalha. Depois, trabalhar muito forte as habilidades de venda. Então, a abordagem, prospecção, fechamento, as etapas de venda realmente, como fazer pós-venda, como contornar a objeção, como pedir vendas, fazer fechamento, tudo isso, né? E na última etapa, você vai avaliando isso com ele e vai aumentando, escalonando. Então, na primeira parte, você exigir aí tela 30%, 40% da meta. Segunda parte, exigir entre 60% e 75% da meta. E aí, na última etapa, nos últimos 30 dias dos 90 dias, né? Dos 60 até os 90 dias, você exigir aí em torno de 80%, 90% da meta e ver se ele está se encaixando disso. E sempre está avaliando a parte de atitude dele, tá? Então, procure ter metas escalonadas nesse período de experiência para que você saiba se ele serve ou não. O que acontece é, quando você não tem, além de pressionar o vendedor, você não consegue medir no final do período de experiência se está valendo a pena, se ele está indo, está encaminhando para ser um bom vendedor e poder ajudar a sua empresa a vender ainda mais, tá bom? Essa foi a sétima dica da sequência de 12 vídeos para você, tá bom? Se você não viu os outros, corre no meu canal, se inscreva lá e veja os outros 6 vídeos, porque eu te vejo no próximo vídeo da nossa série de 12 vídeos, ok? Um abraço, sucesso e até mais! Um abraço, sucesso e até mais!